Olá, hoje eu vou explicar como importar algumas árvores do Brasil para outras partes do mundo. Meu nome é William Aquino, diretor do IBF e o propósito deste vídeo é ajudar algumas pessoas a importar árvores para outras culturas. Aqui no Brasil nós temos 1,800 hectares de plantação de mahogany africana. E por que você decidir plantar mahogany africana e não em outras árvores? Eu vou dar alguns exemplos por por que. Número 1, porque quando nós plantamos árvores exóticos como a mahogany africana, não necessariamente cortamos nossos árvores nativos. Isso é importante, porque quando você compra alguns árvores é importante saber se são árvores nativos ou árvores de reforestação de árvores exóticos. Outro ponto que é importante é que você compreender a qualidade da árvore. Por exemplo, existe árvore jovem, árvore duro e esse tipo de árvore é como árvore tropical. A mahogany africana é de alta qualidade. Outro ponto importante é como você secar esse tipo de árvore. Você pode colocar fora ou secar em uma casa verde. Durante esta semana nós tivemos um webinário com diferentes pessoas que podem ajudar a escolher melhores opções para exportar. E aí E aí E aí